Bora lá pessoal, para mais um vidinho. E hoje eu vou mostrar uma coisa bem bacana para vocês, uma coisa muito interessante, que é coisa de anos e anos pessoal. Bora lá e vamos começar a falar que está aqui pessoal, a famosa subestação aqui em Lias Fausto. Aqui pessoal, aonde que passava o trem antigamente. Aqui era a estação, a subestação. Aqui era onde que tinha os trilhos. Esses trilhos percorriam por quilômetros e mais quilômetros pessoal. Eles andavam, passavam reto aqui ó. Eu lembro muito pouco tempo, mas eu vagamente, mas eu lembro. Aqui saía reto aqui ó. Aqui está em Cardeal, bairro de Lias Fausto. Passava para o centro de Lias Fausto e pegava um outro sentido e ia embora. Então aqui pessoal, é a antiga subestação. Aqui ó, está bem aqui. Tudo é original ainda daquela época pessoal. Tudo original. Nada foi saído fora do planejamento pessoal. Até esses pilar aqui ó, é de ferro do trilho. Todos eles, o pilar é dos trilhos. É feito de trilho. todos eles pessoal. E esses madeiramento pessoal. Tudo deles ainda da época. Tudo daquela... Olha aqui pessoal. Esse acabamento. todo esse acabamento. Todo esse acabamento é todo original. E vamos ali. Quero mostrar uma coisa aqui pessoal. As teias de lata. Aqui era um banheiro. E vamos lá pessoal. Que aqui é muito bonito. Drento. É uma pequena subestação do trem pessoal. Aqui Drento, pessoal. Aqui Drento, hoje é um banheiro. Que era já um banheiro de antigamente. Que era onde as pessoas trabalhavam. Aqui pessoal. Era a porta de entrada para os funcionários. E aqui era a famosa bilheteria. Onde que você pegava o bilhete para você montar no trem. Muito bonito pessoal. Bem interessante. E essa tradição está tudo restaurada até hoje. Essas bigotas aqui devem ter muitos e muitos anos pessoal. Observe aqui pessoal. Ela pegava de lá. Vinha aqui ó. A bilheteria. E seguia adiante aqui. E no meio dessa rua aqui ó. É onde que os trilhos iam embora. Agora a gente vai dar a volta pessoal. Mostrando para o outro lado lá. Aqui pessoal. Dá uma olhada aqui. Os pilar feitos de trilho. E o acabamento lá em cima. Como que é. E bora lá pessoal. Para a gente dar uma continuação. Tentar mostrar para vocês coisa linda pessoal. Que estava aqui. Coisa de muitos anos. Vamos lá pessoal. Aqui pessoal. Mas está de frente aqui ó. Hoje está tudo enfeitado pela prefeitura. Aqui é o degrau que você descia de lá. E aqui era e é uma escadinha. Você subia aqui ó. E tinha uma entrada aqui ó. que você descia por aqui normal. E que era desse jeito pessoal. E agora a gente vai ver uma coisa mais interessante ainda pessoal. Isso aqui é frente da subestação. Bora lá pessoal. E hoje pessoal se encontra desse jeito. Aqui fizeram um jardinzinho. E ali colocaram essa praquinha aqui ó. Informação turística da prefeitura de Elias Fausto. Queria que tivesse a data um ano mas infelizmente não tem pessoal. Se tivesse uma pessoa antiga aqui eles podiam mostrar pra gente. Aqui pessoal ó. a caixa d'água toda de ferro como era de antigamente mesmo. Aqui pessoal. Caixa de ferro aqui. Aqui. Um velho lugar de você se lavar. Tinha uma torneira. E aqui a gente já mostrou que aqui com certeza era algum lugar onde que se guardava alguma coisa aqui pessoal. Vamos subir aqui de novo essa escada. E vamos focar bem de frente aqui ó. E a gente vai focar daqui e vai focar do lado de lá. Então pessoal lembrando aqui é aonde que o trem passava. Ali era a bilheteria. Um lugar marcante pra muitas pessoas. Ainda bem que nenhum prefeito tirou isso do lugar continua em preservação. parabéns pra essas pessoas aí pessoal. E vamos de frente agora por lá pessoal. E hoje pessoal ela tá assim ela tá pintada mas tudo tá original ainda. Desde o telhado tijolo as portas a janela aquela caixa d'água lá no canto tá tudo como era antigamente. As escadarias aqui o velho portãozão lá e é isso aí pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo pessoal. Não esqueça de deixar seus comentários seu like e se inscrever no nosso canal pessoal. Até a próxima Falou!